E agora há pouco agradeci Fernando Nakagawa, dispensei ele rapidinho, mas ó, já chamei de volta, já tá comigo por aqui, porque clientes da Caixa poderão pedir empréstimos de 300 a mil reais diretamente pelo celular. Esse anúncio, essa nova oferta de crédito foi feita hoje pelo banco. Por isso nós vamos conversar a partir de agora com o Pedro Guimarães, que é presidente da Caixa. Presidente Pedro, obrigada pela sua participação, boa noite e bem-vindo aqui a CNN Brasil. Muito obrigado pelo espaço que vocês nos dão, é um grande prazer estar falando com vocês. Bom, primeiro eu queria que o senhor explicasse, como é que vai funcionar esse pedido 100% digital? Como é que a pessoa vai poder fazer, que tem essa necessidade? Esta é uma revolução. O que está acontecendo? A partir do auxílio emergencial, nós descobrimos 38 milhões de pessoas que eram os invisíveis. Além disso, nós pagamos 68 milhões no total. Então, o que nós esperamos? 100 milhões de pessoas poderão tomar esse empréstimo e acreditamos que pelo menos 20 milhões efetivamente tomem. Neste primeiro momento, é de 300 a mil reais, com 24 meses de pagamento, mas entendemos que podemos aumentar esse volume ao longo do tempo, quando as pessoas passem a ter esse histórico de crédito. Naka, por favor. Obrigado, Roberta. Presidente, boa noite. Espero que o senhor esteja bem. O senhor testou positivo para a Covid. Tomara que o senhor está com febre. Não, presidente? Eu estou 100%. Eu já fiz exame, estou 100%. Muito obrigado. Bacana. Que seja tranquila essa recuperação. E por isso que eu estou aqui segurando o celular desajeitado. Desculpa, porque eu não sei fazer isso direito, mas acho que hoje é um dia importante. Muito obrigado. Presidente, sobre essa nova operação, eu dei uma olhada no material distribuído pelo banco, e a operação tem um juro de 3,99% ao mês. E o material divulgado à imprensa menciona que as pessoas poderão, por exemplo, pegar esse crédito para pagar despesas pessoais, como pagamento de dívidas que estão atualmente pendentes. Mas eu dei uma olhada nos números do Banco Central, que foram divulgados hoje. O crédito pessoal tem um juro menor, 2,42%. O consignado do INSS, uma operação de crédito muito comum no Brasil, é metade, menos da metade, 1,5% ao mês. Esse juro não é muito elevado, não, presidente? E as pessoas não podem acabar se enrolando ainda mais com o crédito diante da inflação elevada, do desemprego alto, do problema de renda? Sua pergunta é excelente. E é por isso que é tão importante esse movimento. Porque nós estamos falando de 30, 40 milhões de pessoas que não fazem parte de nenhuma estatística bancária. Sua pergunta é muito importante. Estas pessoas tomam crédito hoje de 15% a 20% ao mês. Elas tomam das financeiras, dos agiotas, e não estão em nenhum desses segmentos, seja do consignado ou de nenhum banco. Então, realmente, a grande revolução desse crédito é que ele atinge aquela parte da população, da economia informal, que nunca utilizou um banco. Mais do que isso, nós estamos ofertando pelo celular, o que significa que todas as pessoas no Brasil poderão fazer. E, de graça, nós já começamos neste momento para os nascidos em janeiro e fevereiro. Então, Fernando, o que eu estimo? Que de 20 a 30 milhões de pessoas, nos próximos três meses, tomem um crédito por uma taxa muito menor. E só para ser objetivo, Aqueles que não têm dinheiro para pagar, ou seja, do Bolsa Família, não vão receber porque essa não é uma transferência. E como você colocou muito bem, quem já toma taxas menores não vão se interessar. Só que nós estimamos, de novo, que tenham até 40 milhões de brasileiros que hoje tomam mais de entre 15% e 20% ao mês. E, como fizemos ano passado, quando ajustamos o caixa-tempo 22 vezes em dois meses, este é um processo que cabe ajuste. Agora, nós somos o Banco Social e o Banco da Matemática. Nós não poderíamos oferecer uma taxa de crédito que não fosse rentável ao banco. Agora sim, nós vamos fazer o ajuste. O que eu espero? As pessoas que forem pagando tenham taxas menores e operações maiores. Ou seja, daqui a seis a nove meses, provavelmente essa taxa de R$ 3,99 será menor e o R$ 300 a R$ 1.000 poderá ser R$ 1.500 ou R$ 2.000. Mas estamos começando agora com uma base de milhões de pessoas que não têm histórico de crédito. Presidente, anunciando esse lançamento da Caixa hoje, o senhor fez uma comparação com o auxílio emergencial e, inclusive, explicou que quem ainda está recebendo o auxílio, aí não poderia entrar nesse programa de crédito. É isso? É. Na verdade, é uma pergunta importante. Nós temos dentro do auxílio hoje ao redor de 40 milhões de pessoas. As pessoas que recebem o auxílio, que recebem o Bolsa Família, ou seja, aquela parte da população muito carente, que não tem capacidade de pagar, não tem renda, estas pessoas não receberão a oferta do Caixa Tem, do crédito do Caixa Tem, simplesmente porque não tem renda nenhuma. Então, para esta parte da população, elas não passarão. Porque o que acontece? A pessoa pede, é muito simples, e nós temos até 10 dias para aprovar. Já sabemos até muito bem as pessoas que têm condição, mas esse é um ponto importante para evitar fraudes. Então, tudo isso para evitar fraudes. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, nós já estamos no final do auxílio emergencial, então, efetivamente, em poucos dias, já poderemos, sim, começar, mesmo para as pessoas que recebem o auxílio, agora, aquelas que recebem o auxílio e que são informais, não as que recebem o auxílio e que fazem parte do Bolsa Família, estas, sim, fazem parte de um programa de transferência de renda e não de crédito. Presidente Pedro Guimarães, muito obrigada pela atenção com a CNN, bom trabalho para vocês, até uma próxima. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado.